Fica fora da Ilti e hoje a gente vai apresentar a nossa nova casa no Minecraft Então bora pro vídeo Oi, eu vou mostrar como é ela Olha aqui Assim E eu tenho que amostrar por dentro Olha aqui, tem um tapetinho pra limpar o pé Ela anda com o pé sujo e o Nicole suja tudo Veja, aqui tem esse negócio aqui Aqui é onde a gente cozinha a comida Aqui é o beco pra entrar nos nossos quartos Vamos lá ver o melhor quarto do mundo Aí, o melhor quarto do mundo Eu que decorei Ai, como é lindo Meu notebook Olha essa cama aqui Essa cama é muito difícil de achar Achar Só tem aqui Vamos ver o quarto de Nicole Vai adiante Nicole A gente tem que ver o quarto A galerinha tá doido pra ver o quarto, né Adiante logo O quarto de Nicole é bem assim Não tem quase nada esse quarto O meu tá cheio de coja Até quando eu fiz o quarto mais grande O meu dela é mais grande que o meu Vamos ver O nosso quarto direito Aí, pessoal E esse foi o vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau